Fui me vencendo vacilada, achando que o broto era meu Não sei se ela pensa em mim, ou se quem pensa nela sou eu Resolvi observá-la de longe, pintou criando o sentimental Mas um dia aí virou um quadrado, no fim do mês era um espiral Mas o que ela gosta é de namorados descartáveis Do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei Se liga sempre quando encontra alguém, boa embalagem Do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei Cai numa sinuca de mil, que o tempo fará vir a brilhar Se o broto não quer compromisso, eu não dei sorte e ela está com azar É tipo sol, ornamental e piscina Tipo romper meu sonho de querer me alfinar Tipo meu loop de montanha russa Me dá vertigem só pensar em te amar Mas o que ela gosta é de namorados descartáveis Do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei Se liga sempre quando encontra alguém, boa embalagem Do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei Caí numa sinuca de mil, que o tempo fará vir a brilhar Se o broto não quer compromisso, eu não dei sorte e ela está com azar É tipo sol, ornamental e piscina Tipo romper meu sonho de querer me alfinar Tipo meu loop de montanha russa Me dá vertigem só pensar em te amar Mas o que ela gosta é de namorados descartáveis Do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei Se liga sempre quando encontra alguém, boa embalagem Do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei Se liga sempre quando encontra alguém, boa embalagem Do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei O que ela gosta é de namorados descartáveis Do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei, do tipo ONU, ei